Meu nome é Brenda, eu faço doutorado em computação na URGS. Oi, eu sou Denise Bandeira, eu sou professora na Unisinos e coordenadora de cursos de gradação na área de TI. Então, meu nome é Jaqueline, eu estudo Ciências da Computação na Unisinos, eu sou presidente do Centro Acadêmico da Computação, eu faço parte de algumas comunidades de mulheres na computação, como o Jungle Girls, e eu também trabalho no Cientista Beta, que é uma organização sem fins lucrativos para estimular jovens na área da ciência. Para mim, esses eventos são de uma importância absurda, até porque eu mesma comecei na computação justamente participando desse tipo de evento. Eu acho de extrema importância a existência desse tipo de evento, porque muitas vezes as mulheres não se dão conta que elas têm aptidão, elas têm condições de entrar nessa área, nesse mercado e competir com os meninos de igual para igual. Eu acho que hoje o mundo da tecnologia, ele não tem essa diversidade e estimular isso é muito importante, porque para a gente poder resolver problemas diversos, a gente precisa de pessoas diversas para ter simpatia sobre esses problemas. Tem uma grande importância para te mostrar diferentes possibilidades que tem, além daquilo que normalmente é mostrado nas carreiras mais clássicas que se tem. Eu sugiro que as pessoas procurem se informar, que as meninas procurem se informar a respeito de que são os conteúdos tratados naquela área, conversar com professores, conversar com coordenadores, participar desse tipo de evento, conversar com pessoas que estudam ou trabalham na área, para desmistificar uma série de coisas que existem em relação aos profissionais da área, ao mercado de trabalho na área e que tirem todas as suas curiosidades o quanto antes para tomarem as decisões mais acertadas em relação à escolha de carreira, considerando que essa é uma oportunidade incrível. Eu diria para experimentar, que foi mais ou menos o que eu fiz. Eu acho que tem que tentar de tudo e ver o que tu acha que se encaixa. Eu não gostei de programar na primeira vez que eu programei e nas próximas foi muito legal e eu me descobri nessa área. Então eu acho que tudo tem que tentar e mais de uma vez. Olha, o que eu posso dizer vai com dúvida mesmo. Eu até hoje não posso dizer que eu tenho muita certeza do que eu estou fazendo da minha vida, mas aparentemente as coisas dão certo da mesma forma. Então vai tentando, vai atrás daquilo que tu gosta, vai traçando e as coisas vão dar certo, sabe? De um jeito ou de outro vale a pena seguir tentando.